A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OH MY GOD A CIDADE NO BRASIL 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 I'm a red bander, boy try. Camden better hurry up and use him. I dropped a banjo. Mine? You only had one move. This nigga dump, I got two scars. I have to wear a devil's scarf while I left. I got one. I'm going. E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Outro 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 O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O que é isso aí? É o que você está fazendo? Olha lá, cara! Eu acho que ele é um goleiro. Eu acho que ele é um goleiro Eu acho que ele é um goleiro Não é um goleiro Eu acho que ele é um goleiro Por que você está movendo tão rápido? Creeper, por que você está movendo tão rápido? O que você está fazendo? Vitor! 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 Oi! Vitor! 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 Agora você pode ir para cima do ladrinho. Pra fora do ladrinho. Para fora do ladrinho. Inscreva-se agora! E ai? Já não, não é de volta do ladrinho? Já não. Já não é de volta do ladrinho. E aí E aí E aí E aí E aí o que é isso? o que é isso? entra e mora agora o que é isso? O que é isso? Não, eu quero abrir o meu barco. Eu vou abrir o seu skin. Vou abrir o meu barco. Vou limpar o meu barco. Eu vou abrir o meu barco. Vou abrir o meu barco. Vou abrir o meu barco. Na verdade eu não tenho um logado Entrando Entrando o pesco Toda vez a minha mea Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O xerez O que é? É... A builda, a builda! Don't kill me, you need some builda. That's Su-su's wall. We gotta get this. Wait, 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 wait. He's trying to try to fly, Su-su. Got him. Ball header. I ain't mad over nothing, man. You mad cause I smashed your girl. You can't build. Boy, he's like, couldn't be a build better than me now. Back a trap, though. Be like Kevin could build. Build better. Build better. Build better than me. Can I build? Kevin said can he build. Kevin said can he build. I don't know. He said he don't know he never seen you build. Who that is? I think, you kill the brother. Yeah. Kill the brother. Tell him me and play playground. He said... Kevin said you and him play creative and playground. Wow, I don't remember. He said he don't remember. He said he don't remember. I don't remember. He said he would get cute by a trap. No. I'm not trapped. I got a couple of kills. I got... I got 19. What are you doing? I wasn't playing nigga. You got a problem with it? Sim Sim O que você está? Você está em mim? Não sei Não sei Você disse que você tem um problema Não estou em mim Você está em mim? Eu estou em mim? Você está em mim? Você está em mim? Eu estou em mim, por que você está? Olha você! Eu estou calma em mim Eu estou calma! Eu тебя estou calmo Eu est a calma com eulogo Eu não estou indo para a real longa hora. Eu estou indo para a triadio. Eu não estou indo para a real longa hora. Eu estou indo para a real longa hora. Eu estou indo para a real longa hora. Você está indo para o que tem o que vocêそ? Bem, você está gerando o jogo. Sassam, rap. Quto mal, rap? Tens o chum, eu não tenho que ter esse skin. Eu não tenho o... Tens o... Tens o... Tens o... Kê vai dizer que nós vamos ter esse skin. Olha aí, cara. Olha aí, cara. O que você está fazendo com a delay? Eu betcha que você está carrendo e duro, então. Não, não, não. Ok, eu vou carrer. Come on, come on. Eu não vou carrer, meu filho. Eu não vou carrer. Eu não vou carrer. Eu não vou carrer, eu vim. Eu vou carrer, seu Rick, eu não vou carrer. Eu vou carrer, meu filho. Eu vou carrer. Oh, eu vou colocar o score. Eu estou chamando. Simjone Achei, 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 achei Boy chamele, you ugly Boy, are you fucking ugly Come here, mom I got that thing I'm gonna baseball picture Chamele He called himself a little six Huh? Ele está chamando o 6. French, olha. Olha. French, olha. I just have to take. I'm about to send you money. I'm going to send Fortnite. I'm already over here. Kevin got the mystery scan. I do too Let me see Come on Sentir 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 I don't see your name Turn your arm Turn your name Oh yeah 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 I'm trying to hack me yesterday No Somebody tried to boot me out loud I forgot he already got hacked by that boy Somebody tried to boot me out loud in the party So uh I'll check my brain out Man this joint son These niggas keep bathing Keep bathing Huh What Oh I got I see I see I see I see I just sent him an NY Oh I got the football I still didn't happen You know you! I ran away 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 E aí E aí Ele não joga em? Ele não joga em? Não, ele joga em em joga em joga em joga em joga. Ele falou que ele joga em joga em joga em joga. Sim, eu vou pular a peta e o que eu peço. Logo em. Que que ele está jogando. Que o que ele está jogando? Que é o que ele está jogando. Que ele está jogando com a misturinha. His name is mystery. His name is mystery. Damn it. You know I got the mystery skin. Where you gonna join? You wanna see? I don't see chichando. I just sent him an invite. Come on he's done. Leave party, leave game chat. So we can talk to Kevin. Jeremy? I just sent it to you. Mommy. I don't know. I know he's good city. I've got the Veron. He's got the Veron. He's got the Veron. I don't know he's going home. I hate you. I'm not a fan. o que é que não tinha ouvido por eles? a comunidade do tipo a comunidade do tipo o que é que é? a comunidade do tipo aí a comunidade é a comunidade é son olha Ele está, ele está. Ele está. Ele está. Ele está. Ele está. Como você vê isso de você? Como você vê isso de você? Como você vê isso de você? Sim, eu estou a fazer. Eu vou fazer o Polo Peete. Vou fazer o Polo Peete. O que você conhece? Ei, Kira, o que você está já já está já? É a vitória hora! Você sabe isso? E aí E aí E aí E aí E aí Everybody put on the skin like this I ain't got that That's it Hurt me, John Take me out of here John I'm just in the gang like he can't hear How you get the burnt one Oh Oh, my Stop working, man Stay young, boy, dance, huh Are we going to polar peace? We got to go to polar peace Challenge We got the blue skin Yeah We're going to polar peace